Manoel, a gente viu aí que saiu no negócio de inteligência artificial, você cantando rap. E aí te convidaram, né, pra cantar rap mesmo com o pessoal, né? É uma música nova que já foi lançada. Você pode cantar um pouquinho pra gente? Como você tá... Eu fugi da cabeça da cabeça. Ah, então deixa. Então não tem essa. Vamos pra próxima. Fiquei sabendo também, Manoel, que tem uma música, né, que você vai lançar, né? Tá vindo uma música. Você pode cantar um pouquinho pra gente? Não, não. Não pode? Não. Tá. Eu não quero que cante não. Tem alguma música que você pode cantar? Pode. Pode ficar no telefone. Ah, do telefone. É uma música que você tem que, você poderia lançar. Posso. Ah, é? Quando você chegou, você cantou essa música pra gente. Sei. Posso cantar ela? Pode. O programa é seu. Você pode fazer o que você quiser aqui hoje. Outros músicos não cantavam, porque não é minha. Na sala, não pode cantar ela. Não. Então tá. Tem alguma música que você pode cantar e que você queira cantar? Pode. Porque o Manoel é um homem apaixonado que só faz o que quer, viu? Não. Eu tenho uma ideia melhor, amiga. Eu tenho uma ideia melhor. Tá? Tem alguma música que você não tenha um clipe? Tem muita música. Tem. Tem? Tem. Você quer fazer um clipe de alguma música hoje aqui? Um clipe? Um clipe. A gente faz um clipe aqui ao vivo. De graça pra você, Manoel. De graça. E eu e a Gisele, a gente vai participar do seu clipe. E depois bora cantar lá, fazer o clipe. Vamos fazer o clipe? Bora. Não tem um microfone de mão, não, gente? Por favor, comprem um microfone de mão. A gente tem um aqui, o Guadeliana. É. Exatamente. Dá pra sair aqui? Tem algum... Isso aqui dá pra sair? Eu vi você cantando em inglês hoje, Manoel. Achei que era você mesmo. Você me enganou, né? Não, era eu não. O que era aquilo, então, cantando em inglês? É o pessoal que faz pra lá, né? Inteligência artificial. A gente vai fazer um clipe mesmo. E esse clipe é sério, tá? Eu quero seriedade aqui, que todo mundo vai fazer um... É igualzinho pra Manoel. Fala o filho do Manoel. É igualzinho e do Manoel. Como que é o seu nome? Manoel. Ah, não. É Manoel mesmo? Vamos lá. Qual é a música? Você já escolheu a música que a gente vai cantar? Ou que a gente vai fazer um clipe? Bora. Qual é o Manoelzinho que ele pode cantar? Porque ele já se recusou a cantar o rap. A nova, ele falou que ele não quis cantar. A outra também não quer. Ele não vai cantar. Bora. Se ela quiser voltar. Então, a gente vai fazer assim. Você vai cantar uma parte e eu e a Gisele, a gente vai ascoar. A atuada do cabelo, né? No clipe. Entendeu? Pronto. Mas você pode ficar solto aqui. Pode... Aqui, ó. Mas não é muito solto pra não quebrar o cenário. Se quebrar o cenário, compra outro, né? Eita! O homem tá cheio da grana. Vamos, Gisele. A gente vai... A gente vai... Você canta uma parte da coisa e eu e a Gisele vamos atuar. Então, bora? Vamos. Se ela quiser voltar pra mim, eu juro que vou voltar mesmo pra ela. Que eu nunca esqueci nenhum dos beijos dela. Mas se ela voltar de verdade, eu só tenho que te agradecer. Ela pode ter sido errada, mas eu sou apaixonado até demais por você. Ela é muito orgulhosa porque ela mesmo é bonita. Já não sei o que faço pra ter ela nos meus braços, amor da minha vida. Ela é muito orgulhosa porque ela mesmo é bonita. Já não sei o que faço pra ter ela nos meus braços, amor da minha vida. Ela é muito orgulhosa. Porque ela é muito orgulhosa porque ela mesmo é bonita. Porque ela mesmo é bonita. Já não sei o que faço pra ter ela nos meus braços, amor da minha vida. A mãe é malvada. Muito orgulhosa. Tchau, tchau. O que você fez lá? O meu também tá, porque eu postei uma... Você tem um problema e o pessoal fechou tudo, né? Ah, quer... Tem alguma... Vamos fazer... Já fizeram o TikTok da música Caneta Azul? Ainda não. Então vamos fazer agora. Vamos fazer. Eu e a Lisele ficam curiosos, né? Bora. Sabe o que a gente podia fazer? Ó, a carinha é bom. A carinha é bom pegar... Abra aqui, Mano. Fechar aqui, ó. Aparecer uma caneta azul. E depois a gente mostra aí. Você não gosta, Mano? Não, né? Você não gosta, Mano? Ah, não. O que você fez de namorada? Eu ou ela? Eu. Então a gente vai fechar. Não dá pra nem tal coisa, não. Não dá pra simplicitar aqui o negócio. Gisele, deixa eu te olhar. A gente vai fazer uma coreografia do... Tá, quem tá fazendo TikTok? Manoel, vim. Vem, filho do Manoel. Tá, vamos lá. Pela primeira vez vocês vão ver o filho do Manoel. Vem aqui. Você vai ter que repetir, tá? Gente, ele é igualzinho. Lembrando que o Manoel nunca foi casado e não tem filho. Que ele ache, entendeu? Aí veio esse... O que é o seu nome? Manoel. Manoel. Aí veio ele atrás do meu pai. Que eu não achei estranho? Ele parece estranho. Você não acha estranho? É exatamente. É, ó. É assim, ó. Vai ter que fazer a dancinha, tá? Caneta azul. Azul caneta. Caneta azul. Tá marcada com a caneta. Caneta azul Caneta azul Fecha a mão, fecha a mão Fecha a mão Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a letra Vamos, vamos De novo, então vai Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a letra O Manoel, a gente tem o mesmo ritmo Do Manoel pra dançar A primeira parte, aí agora é assim Caneta azul Caneta azul Azul caneta Caneta azul Aí com a outra mão Amargada com a letra Aí agora é sem parar O que você tá achando da Manoel dançando? Você já tinha visto? Você já tinha visto? Aqui é assim, a gente mostra o pau E mostra o pau E você viu que ele não quis cantar a música Paranajente, né? Qual? Nenhuma Não, eu vi ele cantando um monte de música Não, mas a gente pediu, não quis não Vai Caneta azul Agora a gente precisa mais Gente, vamos preparar o Tik Tok aí Cadê o Tik Tok do Manoel? Todo mundo Filma bonitinho Já coloca na música dele Pra gente tchu 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 A gente vai botar a música, você lembra da coreografia? Como é que começa? Não Primeiro é azul caneta Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Agora o outro lado Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Não, não Bora Gabi Acontece Como é que começa a citar a música? Caneta azul Não, pera, tem que ser no um, dois, três e... Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Agora antes disso Qual o nome do programa que você tá? Portcast De que? Prado Amiga Pera a gente tem que fazer a coreografia Gabi, tá indo? fala um, dois, três, aí você começa cantando e a coreografia, vai mas tem que colocar a música no Tik Tok, Gabi? não, a gente tem um cantor aqui mas a gente registra agora não, a gente tem um cantor aqui da música qual nome seu empresário? Lineu é aquele lá tá lá qual nome é aquele lá? Felipe, ele é casado com você não o Lineu vai um, dois, três caneta azul azul caneta caneta azul está marcada como a letra caneta azul azul caneta caneta azul está marcada como a letra e aí temos o Tik Tok da música caneta azul obrigado filho do Manoel não é a cara do filho do Manoel? exato filho do Manoel pode sentar ali este é o nosso presente pra você é a caneta azul é a única coisa que a gente conseguiu você já fez publicidade de uma caneta azul? já fez tá rico né Manoel? rico da graça de Deus tá rico na graça de Deus do Pai do Espírito Santo amém não vai poder falar né? você pode mandar um abraço pro pessoal? vamos curtir nessa hora como é que é? posso mandar um abraço pro pessoal que estão ouvindo? pode mandar um abraço pro pessoal de Balsa pessoal de Bacabal tava curtindo Manoel Gomes essa hora ouvindo aquelas meninas lindas de Balsa e aquelas meninas lindas de Bacabal ele gosta ele é paquerador não, demais da conta ele é paquerador não, demais da conta